Vou dizer devagar pra você entender Quando é que você vai ter que voltar pra ir por causa das coisas? Peladeirada, pelo cu Peladeirado Rato bem tanto Dê no que dá 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 Devagar pra você entender Quando é que você vai te contar pra ir cada coisa Vem pela beiradinha Vem pela beiradinha Vem pela beiradinha Vem pela beiradinha Dê no que dê, dê no que dê Dê no que dê pela beiradinha Dê no que dê, dê no que dê Dê no que dê, dê no que dê Vem pela beiradinha Vem pela beiradinha